Nas horas mais difíceis, quando você acha que não vai mais aguentar, é importante lembrar de tudo que você já suportou até agora. E que apesar de sentir solidão em alguns momentos, você não está sozinho. Lembre-se que existem pessoas trabalhando pela vida, inclusive pela sua. No dia 3 de setembro, comemoramos o Dia dos Profissionais que transformam desafios em vitórias e que lutam por avanços e conquistas que beneficiam todas as formas de vida. Biólogos e biólogas, parabéns pela dedicação, pela perseverança e pela existência de vocês. Uma homenagem do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia. Biólogos e biólogos e biólogos.